Depois daqui vai ter festa lá na vila, então acabou o casamento, vambora todo mundo. Vocês ainda vão ter disposição pra sair? Claro, peraí, que isso? Trabalho é trabalho, mas diversão é diversão. Aqui é filosofia pura, isso aí. Não é filosofia não. Vamos parar com esse assunto, senão ninguém vai sair hoje, hein? Agora tu vê, essas meninas não são fáceis. Como eu não vou sair mesmo, então... Menina, por favor. A senhora precisa de alguma ajuda? Ai, Gustavo, que bom que você tá aqui. O que foi, Débora? Aconteceu alguma coisa? Você tem que me ajudar. Minha vida acabou, Gustavo. É que eu não quero passear de barco, tá entendendo? Vai amarelar, Fernandinho. Deixa de ser pela saco, brother. Vambora zoar parada. Deixa ele, gente. É, deixa. O cara não tem coragem. Ele é mó prego, galera. Como assim prego? Só serve pra levar na cabeça, né, Otay? Não, pode ficar tranquilo, ó. Fica de boa, compadre, porque a gente não vai te obrigar a fazer nada. Não é não, André? Não, de jeito nenhum. Então ótimo, eu vou ali no restaurante. Não, peraí. Não, eu não quero. Eu não quero, né? Eu não quero. Não fica assim. Isso não é a pior coisa do mundo. Você vai ver, você vai acabar se acostumando com a ideia. Mas é que eu tô me sentindo abandonada, Gustavo. Pensa que você vai ter mais uma pessoa na sua família. É tão bom ter família, Débora. Você vai ver, tudo vai melhorar. Ai, Gustavo, só você pra me acalmar. Eu vou buscar uma água de coco pra você. Não, 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 me deixa aqui sozinha. Não vou deixar, você acalma. Eu vou e volto rapidinho. Tá bom? Ô, Solera, vamos ficar de boa. Só a curtida vai agarrar. Ai, gente. Eu já pedi pra parar, tá? Fica tranquilão aí, ó. Se não, ainda toma nessa cor. E aí, ó. Ô, qual é, gente? Oiê, Gustavo, mano velho. Pô, a gente tava te esperando, velho. Ah, enquanto eu me esperava resolver o judiar do moleque. Que covardia, Pera. Ah, a gente tava ensinando o cara a se defender. Não é não, Natão? Já chega, André. E o cara? Resolvi virar defensor dos frascos e comprimidos? Corre, Gugão. Vai arrumar confusão com a gente? Quer arrumar briga com os brothers? Que isso? Pô, pior que vou. Se quiser mexer com o cara, vai ter que passar por cima de mim. Pois não? Com licença. Bom dia. Bom dia. Eu sou agente da defesa civil e estou avisando os moradores da área que o bairro vai ser interditado. Eita, como assim? As pessoas vão ter que deixar suas casas imediatamente. O quê? Qual é, Gug? Vai querer arrumar briga com os amigos agora? Eu não quero briga com ninguém. Eu sou naturo covardia. Bate alguém do seu tamanho. Estão querendo uma calva valente, rapaz? Para, gente! Peraí, gente! Descente de brigar, hein? Com licença, Guga. Peraí, me fraquece também, né? Foi esse mané que começou. Calma! 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 Vai nadar, peixinho. O que é isso, gente? Eu vou ajudar o Guga. O cara sabe nadar. Deixa ele ficar de molho um pouquinho para aprender a lição. Agora o bicho vai pegar para o teu lado, seu mané. Ah! 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 Ai, acorda! Ai, acorda! Acorda! Você vai ficar bem. Você tem que ficar bem. Ai, socorro! Socorro! Alguém ajuda! Ele se afogou aqui! Ai, eu também vou passar! Aí eu também vou passar! sollten, vamos. Veio! Vamos. Vamos! 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 Obrigado.